Todo mundo sabe que a cor perolizada não é possível colocar nas cores foscas, mas o que nem todos sabem é que existe um glitch super fácil que permite você colocar o perolizado em cima da cor fosca. Para isso você vai na Los Santos Custom, escolhe a cor fosca que você deseja, vai em metálico, rola o máximo de opções que você puder o mais rápido possível. Não precisa ser necessariamente todas, após você volta, escolhe qualquer item para comprar, por exemplo a placa, já que é mais baratinha, adiciona a placa, ele vai achar que na verdade você está adicionando a cor, porque ele ainda está processando lá. E aí você vem, escolhe o perolizado e ele vai ser aplicado em cima do fosco que você escolheu no começo. Então essa dica é simples, fácil de aplicar, dá para colocar uns efeitos bem interessantes aí. Se você não conhecia, apesar de ser uma dica antiga, considere se inscrever nesse canal e não para por aqui não, assiste essa playlist aqui de dicas rápidas sobre o GTA para você conhecer melhor sobre o jogo.